Oi galera, Fabinho de Goianá, Zona Leste, São Paulo Me trazer meu cavaquinho Araújo Luthier De Faia, super luxo, cavaquinho muito bom Pro meu parceiro Luquinhas captar Ele colocou uma captação dupla no cavaco Pra pegar bem os graves e ao mesmo tempo sair bem os agudos Vou mostrar pra vocês o som dele desligado Agora eu vou ligar ele na caixa Olha gente Olha gente